Melhores que os seus, né? Você vai ver enquanto você recorre à tecnologia pra ver coisas do passado? Você gosta de ver seus gols? Eu gosto, eu gosto. Eu adoro, eu sou fã do Dadá, eu adoro. A TV Globo tem um incêndio dadado, né? Sou fã do Dadá. E aí levou tudo quanto foi arquivo de Edu. Levou, né? E os que o incêndio não levou, às vezes você esquece que aquele lance, a genialidade daquele lance pertence a você. Você sabe o que eu queria ver? Você sabe o que eu queria ver? E me mandaram esse link e eu não sabia salvar. Até hoje tem dificuldade, mas eu já fiz um, como é que se chama? Como é que dá? Um grupo, eu sozinho. Então tudo que eu tenho assim, eu jogo pro meu grupo. Só tem eu, mais ninguém. Aí tem um jogo, Palmeiras e América, foi amistoso esse jogo. Me mandaram esse link. O primeiro gol é do Ademir da Guia. Ele faz o gol. Eu faço um gol. Eu não acredito que era eu. Falei, caraca. O Joãozinho, ponta direita, vai no fundo. Eu, na marca do pênalti, eu dou um drible de letra. Não sei se era o Fedor, sei lá que era. Passa a burbada da perna do cara e o de canhota joga lá no canto. Isso eu queria, isso eu queria ter visto mais. Se você falasse antes, a gente ia atrás. Agora eu vou te mostrar um lance que foi seu, que você, depois de muitos anos, foi assistir ao jogo e não se reconheceu. É verdade, é verdade. Foi no Flamengo e Vasco, é isso? Isso, decisão. O último gol do Geraldo pelo Flamengo. Eu já vendi, já vendi do gol. Prestado lá pro Bahia. O treinador que mandou eu disputar a posição com o Zico me põe no banco. Você ia no dia seguinte pro Bahia? E fui. E fui. Entrei no segundo tempo, o Flamengo tava perdendo pro Vasco. Olha lá, olha o seu passe pro gol do Geraldo. Você achou que fosse o Galo. É. Ah, mas eu faço um drible de cabeça também, bonito nesse lance. Conta o que o treinador falou pra você pra ir pro Bahia. Como assim? O treinador te chama e fala que não dá mais pra você ficar no Flamengo. Não, quando eu cheguei, ele disse que eu tinha que disputar a posição com camisa 10. Eu falei, então acho que eu vou botar meu irmão no banco, deixa ele jogar. É, foi boa. Caçou, foi boa ainda, foi boa. Caçou ainda. Caçou lindo. Sai bem, né? Essa foi excelente. Ah, e você vai, vai jogar, meu filho. Chega a hora do Fã de Esporte invadir o bestiário do Resenha ESPN. Invasão de Campo do Resenha. Vamos lá, que é pro Dadá. Rafael Maia. Pede pro Dadá contar como surgiu o gol a Carajé. E as histórias da vizinha. Opa, Ivete Sangalo. Mirangaba Bahia. Rafael Maia. Manda, Dadá. Com cautela, por favor. Agora, a Ivete Sangalo, ela me deu uns exemplos que eu marquei. Ela era torcedora do Vitória, eu fui jogar no Bahia. E ela ficava enchendo o sapo, né? Que Vitória vai ganhar, que Vitória vai ganhar. E ficava que... Ela tinha um cabelo maravilhoso como tem até hoje. E eu embaraçava o cabelo dela. Ela queria morrer. Nossa, você é muito chato, que não sei o que, não sei o que, tal, tal. Aí nós fomos jogar com o Bahia, né? O Bahia foi campeão lósico, né? O Bahia foi campeão, Dadá fez o gol lósico também. Mas ela ficou na bronca comigo. Porque eu fiz gol com o Bahia, que não sei o que. Ela sempre vinha pedir autógrafo. Ah, Dadá, me dá um autógrafo. Eu dava dez autógrafos pra ela. Depois eu fui saber que ela vendia o autógrafo pra tomar sorvete. Aí eu peguei e falei, não vou te dar mais autógrafo, não. E ela pegou, chegou na minha cara e falou assim. Eu vou ser mais famosa que você. Falei, mais famosa que o rei Dadá, impossível aí. Dadão de mil e mil agora. Ela vendia autógrafo. O que fazia com o seu motorradio que você ganhava de melhor jogador em campo? Eu tinha um herdeiro, eu tinha um herdeiro. Eu e meu irmão, né? Porque nós somos casados com duas irmãs. Sobrava motorradio. O meu sogro, né, no caso, ele sempre furtava o motorradio dele. A gente dava um motorradio. Aí, no dia seguinte, o Zico, pô, se eu volte, me pediu um motorradio. Que roubaram... Eu falei, mas como é que pode? Ele é detetivo, ele é policial. Como é que roubam tanto motorradio? Essa história tá meio esquisita, né? Não tinha fim. Na Hotmart, eu já fiz mais de 9 mil reais. Apenas hoje, na Kify, eu já fiz mais de 8 mil reais. Sabendo disso, eu desenvolvi um método pra você fazer sua primeira venda em 24 horas. Sem aparecer e sem investir um único centavo. Toca aqui em Saiba Mais. Se você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te pago mais 20 reais no Pix. Toca aqui em Saiba Mais.